Eu era menino, minha mãe dizia, filho preste atenção Só há um caminho certo na vida, siga o seu coração Mas a minha mãe estava enganada, hoje posso compreender Com o coração magoado eu me encontro e não sei o que fazer Com o coração magoado eu me encontro sem vontade de viver Quando eu era jovem minha namorada me passava para trás E dizia que eu era um quadrado, um fracasso de rapaz Mas eu não ligava e tinha esperanças de outra moça conhecer Com o coração magoado eu ficava sem saber o que fazer Com o coração magoado eu ficava sem vontade de viver Hoje a minha amada fala de um mundo que eu não posso aceitar Fala que um amigo é coisa tão rara que na mão dá pra contar Eu que vejo amigos em todo canto, tenho medo de aprender Com o coração magoado eu me encontro e não sei o que fazer Com o coração magoado eu me encontro sem vontade de viver O que me preocupa é que hoje eu entendo que não dá mais pra mudar Minha mãe mostrou um dia o caminho que eu não quis modificar Vou olhando as coisas tristes do mundo e não posso resolver Com o coração magoado eu me encontro sem saber o que fazer Com o coração magoado eu me encontro sem vontade de viver Com o coração magoado eu me encontro e não sei o que fazer Com o coração magoado eu me encontro sem vontade de viver Com o coração magoado eu me encontro e não sei o que fazer Com o coração na voz